Seja bem-vindo a mais uma parte da campeã do Trogue aqui no canal do Zanguinho Então essa parte está sendo gravada após o patch que eu falei que talvez zoaria meu save E por sorte não zoou, então estamos todos seguros aqui do jeito que a gente terminou Acabamos de vassalar aqui o Clã Mofoso né E agora o plano é atacar a Kislev, chegar aqui no Azrag Transformar ele em vassalo Para se juntar ao nosso exército Então como eu já movimentei todo mundo eu vou só passar o turno Não sei o que os vampiros querem ir ali com os meus orcs, já que eles estão em guerra Ok? 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 Não posso ocupar a Katarin está aqui recrutando um exército Eu acho que vou começar a atacar eles então... Ah, o que é só isso? Como assim... Aí zoou, hein? Vou perder a vassalagem? Não, né? Tá, eles não quiserem entrar na guerra, mas eles ainda são meus vassalos Peraí, Heros, eu quero ver se o... O Firmary alcança o exército, alcança Então eu vou tirar um dos Scalpelobos Vou mudar ele descer aqui pra... Prague Nosso Firmary agora entra aqui no exército Por coisa deles o nome dele também é Heros Só que Stigson Aparentemente eu teria que lutar pra não perder uma parte do meu exército, né? Então vamos fazer isso Pra começar o vídeo Heros contra Catarin Beleza, começamos com 3 eventos de magia Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui Não tenho muita magia pra usar ainda, né? Mas é sempre bom ter eventos de magia Tá, Heros Que resfirmary escalpelobos você tem aqui Meus... Salteadores Meus... Salteadores vão posicionar todos aqui no muro Serp fica aqui na esquerda Você vai subir também Cavalaria e Arqueiros Eles nem se incomodem porque eles não vão subir tão cedo Você aqui fica junto com o Heros e a galera Vamos começar aqui, você sumou aqui, 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 aqui e aqui Assim que ele começar a tomar tiro eu mando os monstros irem para cima A Serp vem para cá Estão tomando tiro? Então beleza Vocês vêm no portão Só vou jogar a Serp ali em cima que já vou começar a debandar praticamente O nosso mago nem precisa ir lá se matar porque ele está fraco ainda Não dá para cobrar muito Vou dar um sopro aqui, Serp Vamos ver se quis levar resistente ao frio mesmo E pode se jogar agora nos arqueiros deles Que gentil deles abrir a porta para mim Na verdade isso é um bug bem chato porque eles ficam parados na porta Eu não consigo nem entrar e nem sair Se eu estivesse lá dentro por exemplo Eu só fico tomando tiro aqui Então a gente vai ter que conquistar o muro aqui Para conseguir entrar lá Porque senão eu vou ficar bugado eternamente Pelo menos eles vieram mais para fora agora então a gente consegue bater neles A Serp vem para cá Vocês não desçam no muro aí Vou pegar aquele do meio ali Porque eles estão atirando a gente através da parede A gente já lutou nesse mapa eu acho Então vocês já sabem como é bugado Hoje eu tenho outra campanha Hoje eu tenho outra campanha Esse meio aqui ele é inacessível Então a gente não consegue atacar ninguém lá Tem esse problema também O que eu posso fazer é dar um sopro com a Serp lá Então o Hedges conseguiu entrar no portão aqui então Suave, a gente vai conseguir ganhar essa rapidinho E vocês descem ali porque está bugado E vocês podem subir aí na escada que vocês não colocaram Vou dar um sopro aqui nos arqueirinhos dele Pode se jogar aqui agora E eu vou botar com o Heros aí Deixa eu botar com o escape desse mapa aqui agora Tanto que eles eram a mesma coisa Eles bugaram, foram para o outro muro Sei lá porque E essa minha infantaria aqui Sei lá o que está acontecendo O portão é quase nosso Então vamos preparar a cavalaria já para avançar ali O portão é nosso Cavalarias vem para cá E aí Ignora aquela parte do muro ali Vamos focar aqui todo mundo Que eles vão fazer nada Só terminar de matar essa galera aí Porque eles são inabaláveis E aí O Heros pode ali brigar com a Katarin Oh, a gente viu essa magia da Frigo Skrx? Eu não sabia Eu não sabia o que essa magia ia fazer Nossa, o Heros deu um tapa nela Ela quase morreu Agora quem tem o outro lado dessa magia é o Heros As minhas duas cavalarias vêm para cá Minhas duas cavalarias vêm para cá Dar uma atrapalha em O X1 do Heros A plantaria de projeto pode subir no muro aí Vou só acelerar agora Porque é questão de tempo até eles escorrer E assim a gente economiza tempo no vídeo Já pegamos o centro da cidade aqui então É questão de tempo até zerar Ou eles correrem porque a Katrin vai morrer Vocês vêm aqui pegar esses espadachins Vocês vêm aqui pegar esses espadachins A Katarin morreu A Katarin morreu Vocês vêm para cá, vocês vêm aqui Serp vêm para cá também Agora acabou Beleza Beleza Beleza, vamos devastar para... O Corvo se eu não devastar Eu vou perder a benção dele aqui Então vou devastar para o Corvo Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar a ferimentos e sofrimentos Que muitos excedem a norma... Hã? E gêneros de combate Isso aí tem as tabelas eritméticas para o Ser Que isso aí promete O... Eu ia falar trazedor Basicamente isso Trazedor da destruição Por derrotar a Katarin A Rainha de Gelo Agora a gente tem... Frostbite Ataques Com o Heros E a gente é imune ao desgaste provocado pelo frio Eu acho que a gente até tinha já o... Ataque de Frostbite Eu acho A gente também tinha ataque de destruição armadura Não sei para onde foi Vamos colocar... Esse aqui é melhor do que... Frost Wyvern É bom Vamos colocar esse aqui que melhora os solteadores A gente já estava colocando aqui Deixa eu ver como é que está os equipamentos do Heros Porque eu tenho certeza que eu criei coisa melhor já do que eu tenho aqui Eu ainda estou usando as mesmas coisas Vou colocar esse aqui que dá resistência Espada eu realmente não tenho nenhuma melhor Talismã Esse aqui dá 15% de resistência global Tá Bárbara de Norsk Interessante Tachipsqueiro da facção É bom também Vamos pegar esses dois Então O nosso Mago aqui Você não tem nenhum ainda Então Vamos colocar Escudo Encantado A arma eu não tenho realmente quase nenhuma Então nem vou colocar nada para você Esse é o global 15% Você não precisa Porque você não vai lutar muito no campo de batalha É esse aqui que dá resistência da bola de fogo Causa muito doido mágico A área de impacto média Vamos pegar esse aqui também Beleza O Heros vai continuar atacando essas regiões aqui Vou até mandar também o Eu só tiro aqui até cá As 2 rank Agora que eu devastei para o Corvo Eu vou devastar Para o Mastin Eu vou desmarcar ele na próxima vez que eu for gravar Para fazer o teste Ahn Vamos construir um negócio de mamuta Eu vou botar aqui também Já me dou isso aqui E aqui Os meus Skivers estão indo colonizar as ruínas ali de trás Por mim Tudo bem Só um metro que eu pare Eu vou botar aqui Na real Espera aqui para construir esse Preciso construir um negócio de ordem pública aqui atrás Aqui Beleza Eringradio está de boa ordem pública Aqui também está de boa Posso voltar a cobrar tributo Se os Skivers colonizar a ruína ali Eu vou conseguir fazer acordo com eles Nossa relação está melhorando Quando eu começar a atacar Kisnev mais ainda Eles vão começar a entrar na guerra também Então não tem problema Se eles recusam a entrar agora Só tem uma cidade para baixo Quantos povoados eles tem total Deixa eu ver se esses elfos aqui não querem paz comigo Não querem Estão até sofrendo um pouquinho aqui Porque está tendo um exército de elfos aqui Kisnev 4 povoados É só esse de baixo e esses 3 aqui então Porque Kisnev foi devastada E eu posso ocupar Kisnev O que é bem interessante Vamos fazer isso Vou deixar o Tokolg devastar esse aqui Vou vim com o Sotir aqui Vou devastar o castelo Von Hawking E depois eu vou seguir para Kisnev Cheguei a colonizar a praga também Mas aparentemente não Vamos ver o que é fazê-lo Vou descer de novo Ó Vamos ver o que é fazê-lo Vamos ver o que é fazê-lo O que é fazê-lo Com aquele exército que estava dentro do vórtice Por enquanto eu nem vou me importar com a situação do vórtice Porque eu não vou atacar eles agora, então tanto faz Mas depois que eu for atacar eles, tanto faz que a gente estiver controlando o vórtice Eu vou atacar todo mundo Mas muito bom esse negócio do vassalo poder recusar a guerra e ele ainda continuar sendo seu vassalo Porque o mais chato que tinha antes desse mod no jogo era esse Você faz o vassalo, que é legal de ter Aí você declara guerra numa facção e ele cancela a vassalagem Porque ele não entra em guerra com você e entra em guerra com você Ouro dos Confins, seus saqueadores viajaram longe E agora volta com notícias inesperadas Nas profundezas dos desertos do extremo sul eles encontraram riqueza, mas também estranheza Eles falam de morte, que não é o fim dos esqueletos que andam Ainda assim voltaram com um prêmio de veras em comum, uma coroa de ouro Guarda em público, mais de 10 de todas as províncias e tesouros se concluiu É, você deve ter encontrado reis da tumba por lá Vamos vir até aqui Entra em emboscada aí pra casa e ele decida colonizar essa ruína de novo ali Põe mais um ponto de espalhar a corrupção pra você E põe a computação final de novo A gente nem guarnição tem Eu tô chegando ao momento inevitável que eu vou ter que chegar já na terceira graça da serpente né Agora os dois aqui tá com 60, não O corvo tá com 64, o serpente com 60 Então tem que devastar pra serpente Beleza Só tiro, você vem em marcha até aqui embaixo Precisamos que você destrua o castelo Von Halken ele pra mim Me falaram pra recrutar aquele mago que eu tirei o exército dele né, de novo, qual que era o nome dele? Aqui ó Gamer Incursor Negro Eu vou chamar ele sem conseguir manter outro exército Porque no momento eu não consigo montar nenhum exército decente pro Sotir Que já tava com a gente antes Então, sem conseguir manter um exército pra ele, eu chamo ele de volta Acho que agora a gente consegue fazer um acordo comercial aí Acho que agora a gente consegue fazer um acordo comercial aí É só a gente começar a gostar mais de mim Tá, à toa de crack vamos construir isso aqui, melhorar a cidade E isso aqui Vamos construir um altar também É, na real não vou nem gastar o negócio de melhorar a cidade Porque eu quero pegar crescimento 5 Pra poder colocar mais duas construções aqui Então vamos melhorar Esse aqui, que dá mais renda Com o clave tá bugada ali a construção né Então não muda nada o que eu construí Que não vai dar pra construir Em todos os slots Aqui atrás Melhor esse aqui Porque no nível 3 vai reduzir a manutenção Isso é muito útil Tem mais agora que eu preciso manter mais exército Tem mais agora que eu preciso manter mais exército Aqui não tem nada O cemitério dos dracarys eu vou construir também O negócio que reduz a manutenção né Eu lembro que eu tinha construído mais lugares Mas não lembro aonde Enfim Tá aqui no nível 3 que eu vou colocar pra você Vou melhorar a torre Level ao máximo Melhor o porto Acho que só Então sai fora Acho que vou devastar antes de você Casrark Então sai fora Acho que eu vou devastar antes de você Tanto é ver se eles vão cair na minha emboscada ali para tentar colonizar o forte de novo, afinal estão no meio da estrada que eles pegariam para ir para lá O mod do Steel Fate foi atualizado nesta quarta-feira, desta semana que eu estou gravando, dia 20 Dia 20, dia 20 ele foi atualizado, então logo menos a campanha dos Guerreiros do Caos também vai dar início no canal Então fiquem ligados porque assim que eu consegui deixar os mods estabilizados para eu conseguir jogar uma campanha que vai ser divertido Que tem coisa faltando ainda, eu estou sentindo, fiz um teste com a campanha do Archeon e tem umas coisas que estão me incomodando ainda Como a manutenção do exército no Steel Fate é ridicularmente alta, então é bem chato Então o Morgan vai devastar a cidade ali para mim Mas eu vou dar um jeito e logo menos o Archeon vai estar dando as caras para o canal Vou acelerar mais, então agora só tem Vuxgrade e Prag para a gente devastar Eu quero que você seja meu avançado Aquilo é esquisito, pacto de inagressão não, eu quero que você seja meu avançado Tá, Trollgill se vai entrar aqui agora na nossa província Você vai recrutar aí um Trollgill Tem Troll de Armadura ou só os Guerrilhos do Caos que tem isso? Acho que é só os Guerrilhos do Caos. Vou tirar esses barulhos salteadores aqui e pegar outro Troll. O Troll Dealer é muito melhor do que o Troll normal, então eu vou tirar esse Troll normal aqui também. Só esqueci de ver que eu não tinha dinheiro para recrutar outro de gelo. Mas eu vou pegar o dinheiro assim que eu ganhar essa batalha aqui. Oh caramba, cliquei no outro herpes. Põe aqui miasma, pêndulo penumbroso. Taca praga aí. Embora a missão eles tem. Vamos devastar para o... Corvo... O Corvo está um pouco maior que a Serpente. Eu tenho que focar logo na Serpente porque está difícil manter os 3 ali. Nivelados. Vamos colocar agora em Q aqui. Vou colocar esse aqui da ponta de chance emboscada, né? Porque eu tentei fazer uma emboscada ali e ela falhou. E ruína, que diminuiu o tempo de cerca do inimigo. Fica em saque aí. Eu vou colocar aqui. Para Sotir eles pegaram a cidade que a gente ia pegar para a gente. Quer dizer, que a gente ia devastar. Então eu vou mandar você vir aqui para colonizar Qslave agora. Não temos nenhum inimigo aqui na região. Foram todos aniquilados. Então o caminho está livre. Será que eu tenho incunção especial para mim aqui? Não. Só para o Império, Breton e Contos Vampiros. Vai ser legal se tivesse uma fortificação em Qslave dos Norsk. Ragnar subiu de nível para a força da arma e mais vida. Então agora que eu tenho dinheiro vou encrutar mais um Troll aí. Ficar com 4 Trolls de gelo. Eu quero pegar uma múltiples do Troll aqui também. Mas me falta o dinheiro. Aí eu vou tirar provavelmente esses 2 campeões salteadores. Deixar só os de dano perfurante. Mas assim que eu terminar de encrutar esses Trolls, eu vou fazer a caçada do Saigur. Preciso de quanto? Quanto? 4.500. E para a coroa eu preciso recrutar Trolls de gelo. Que é o que eu estou fazendo agora. Porque eu até demorei para fazer essa missão da coroa. E a coroa Jagayum mão da coroa eu preciso. A coroa eu preciso ela estou fazendo. Car nua-chua. É o que eu tenho. E nesse organismo que eu tenho tocado essa missão. Declarar guerra nos meus vassalos, o caso já que vai fazer, ele e os outros homens fera com certeza vão fazer isso Agora declarar guerra em mim eu acho bem difícil, já que eles me adoram Etienne Pedra Eterna, quem é, facção de Bastoni ao redor de Marienburgo, fique atento, atento eu sempre estou, quer dizer, as vezes falhas são cometidas, mas acontece Beleza, nós todos os calpelobos subiu de nível, vamos colocar um ponto de liderança, investida Acredito que eu ainda tenho força para bater nesse exército aqui, então vamos para cima Embora eu esteja quase no meio, eu não vou lutar, porque não tem porquê, só perdi um Barbaro Salteador, então tudo bem Eu vou devastar para Serpente, porque, afinal, a Serpente que eu tenho que priorizar aqui, que Slave foi destruída Heros, esse build nível, vamos colocar os dois pontos aqui, diminuiu o tempo de cerco da galera Nosso mago põe dois pontos no pêndulo Nosso herói eu quero que ele venha explorar aqui embaixo, na cidade dos anões, como é que está a situação lá Só mais um turno e a gente consegue recrutar, quer dizer, recrutar não, fazer a caçada Só tiro, quer dizer, depende de quanto eu gastar para colonizar aqui agora Então eu vou construir aqui, é que ele vai dar um dinheiro absurdo para a gente E no nível 4 eu vou poder recrutar um outro monstro, que eu acho que é o outro dragão desse aqui Trigard Rompo Montanhas, exatamente, pode usar sem querer Então aqui ó, Trigard Mountain Cleaver, que é o Rompo Montanhas, então vamos deixar construindo aí Se tiver aí um nome criativo para que Slave, sinta-se livre para colocar nos comentários desse vídeo Ahn... tá, acho que eu já melhorei tudo que eu tinha para melhorar Então vamos passar o tempo Então vamos passar o tempo O lugar mais perto que a gente tem aqui de importante pra colonizar agora É o castelo Drakenhof dos vampiros E eu acho que meu plano de libertar a facção de Temporhof É melhor do que deixar as duas que já tem ali de vassalo Afinal vai ser uma facção nova que não vai me odiar muito Já que eu vou chegar libertando ela O cara que hirme tá brigando com os vampiros também Então eu vou ajudar eles Mesmo sem querer, mas Assim que eu colocar o Azrag com o meu vassalo Eu vou pra cima dos vampiros E vai lá colonizar ruínas Que vocês não tem nenhuma chance de manter Esses lugares Acho que eu tenho um nome pra Kohune, me veio na mente agora Já que ninguém ainda sugeriu nada nos comentários pra Kohune Então... Pelo menos até a data de gravação desse vídeo Então, peraí... Kohune... A desolação do Império Os homens do Império pensam que estão no topo das civilizações Hora de rebaixá-los Tá, eu ganhei uma redução reduzida dos passos salteadores E a dimensão da hora do senhor é mais de 50% A pena que eu já... Devasteia o Império inteiro, né? Devastei ao píriu três povoados diferentes que pertencem à seguinte raça Província do Império Esse é o problema Porque não temos província do Império pra devastar A menos que os reinos fronterizos ainda estejam vivos Com o time de avaliações completos O rei Tegog está pronto para esmagar os reinos da civilização Na busca por sua cobiçada coroa Poucos homens o enfrentaram e não viraram janta Mas agora Tegog pode mostrar o resto dessa raça de fracotes Que a inverno perfurante não é apenas um mito Testemunhado por tolos suicidas Tegog ri por dentro Ele está ansioso para governar a rebanha de homens do Império Pois é certo que esses pamonhas foram os responsáveis pelo roubo da coroa Ou ao menos sabem quem é o culpado Ele causará uma avalanche de morte e destruição no coração dos vilarejos e cidades Não deixando pedra sobre pedra enquanto busca seu valioso artefato Ok, então como o coronel é um conhecido lugar por seus torneios Aqui vai ser local de torneios Saltea 2 E não cabe Então Campo de torneio do caos Cabe Beleza O que me incomoda Deve deixar essas cidades com nomes que elas já tem normalmente Aqui eu só posso construir no nível 2 O negócio de ordem pública Então vamos construir aqui coisa que dê renda por enquanto Reros, você pode descer aqui Para Kislev Deixe a nossa skin colonizando tudo aí Vem recuperar seu exército Tegog, nós temos o dinheiro que as telas tem que exportar agora para a caçada Então Deve ter que exportar Vamos enfrentar o devoro a espíritos de Salsimund Vamos colocar aqui a bandeira da chama eterna para vocês Dando perfurante Vamos salvar aqui Tão tamanho do bicho perduto Aí que você sabe que o bicho é grande Bora lá Deixe-se não pegar esses behemothos lelos, meu senhor Porque eles não são ordem Saigores Eles tiram clústeres de folga com frequente E vão fazer isso com descoberto abandão Eles são são comerciadores Então pode ser difícil de fazer magia contra eles Difícil, mas não impossível Como todos os Saigores Os irmãos veem o vento de magia Tras suas unhas olhas O que causa eles de estar em um estado constante de fúria Vem e levam os inimigos Esse é o plano, meu querido conselheiro Tá, eles estão lá na frente Eu tenho meus unidades de globo aqui Que são antigrandes Eu posso esconder eles Tentar pelo menos Não sei se esconder eles aqui vai dar certo Tá, esses aqui estão escondidos Meus campeões saltadores normais vão ficar aqui na frente Dantes perfurantes nas laterais Caçadores de azagaia aqui atrás Lobos aqui atrás Trolls no meio da galera Trolls no meio da galera Nosso rapazinho de carruagem Vamos dar uma olhada na carruagem eles Que nem a gente não viu ainda né Que Tikalou Teste de luz, meu menino Acho que é isso Então, salvar aqui No meio desse serboio de uma esfera Há dois irmãos Saigores devora almas E um deles já está em campo Mate ambos para realizar grandes sacrifícios Ok jogo Já estou indo para cima aqui Olha o tamanho desse Cyborg perto de um Cyborg comum Assim que ele ficar sozinho lá atrás atirando pedra Eu vou mandar essa galera para cima dele, porque os dois são antigrandes então vai ser bem simples Os lobos podem esperar um pouco aqui atrás Agora uma bola de fogo nesses Minotauros aqui já Vamos botar um Slow-Mojo rapidamente Meus Trolls de Gelo vão brigar com esses Minotauros aqui O Cyborg também Vocês todos podem mirar no Cyborg menor aqui Na real acho melhor cada um mirar no grupo de Arpias né Se bem que elas vão descer para lutar com a gente depois Então não vamos nos preocupar com elas Eu não sei porque meu mouse está se recusando a clicar nas coisas que eu estou pedindo Mas agora foi Estão correndo a gente Eita, eu tenho que dar uma pedra na cara Nossa, a pedra vira várias pedras É um bobo muito louco Eu nem lembrava desse bicho Tem um Vomito na cara aí Minotauros Que a porrada vai começar agora Eles não tem nem chance com a gente Tadinhos Beleza, vocês vêm para cá agora Aqui atrás Essas pedras estão dando hein Caraca, olha isso Está muito dando essa pedra Tem que ir lá ocupar ele agora Vamos jogar aqui na transmutação final para dar dano nessa galera Vamos ver se eu consigo mandar os Trogues também para dar uma força Trogue também inclusive Que até me faltaria chegar ali Morreu todo mundo Vem só meus lobos que estão apanhando um pouco Então vou tirar eles daqui Escalpe os lobos no entanto Estão conseguindo brigar tranquilamente Os lobos podem vir aqui brigar com esse... Ih, os lobos correndo Então vem vocês aqui brigar com o outro Cygor Vem vocês aqui brigar com o outro Cygor Vem vocês aqui brigar com o outro Cygor Dois Trogues em cada um aí E vai dar tudo certo A gente está banhado de sangue agora Pelo menos assim eles não arremessam aquelas pedras Vem que vão roubar né Tá correndo? Deixa não velho Se não ele vai jogar mais pedra na gente Cadê meus lobos que estão aqui ainda Vai pressionar dele lá Ah, ele está jogando pedra Vai logo em cima dele Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não, não, põe a pedra no chão, solta, solta Ih rapaz, não, não joga não, é tudo certo Esse aqui tá quase morto, vamos mandar o troco ajudar no outro ali Os seis caças, esses laminagouros aí, que estão enchendo a paciência Acho que aquele ali é o segundo né, falou que ia vir dois pro campo de batalha Então vamos caçar o segundo Vocês não para de caçar esse aí, todos os lobos combinados aí com os trolls vão conseguir pegar ele tranquilamente E ele vai conseguir jogar pedra, o que é ótimo Na real não é o Saigor né, veio só o reforço de uma esfera mesmo Nada demais Um dos o Devoralons caiu, mate o irmão dele para completar a caçada Cadê o irmão dele velho, não tem irmão Cadê o irmão dele velho, não tem irmão Cadê o irmão dele velho, não tem irmão Se o irmão dele era o outro lá, já era, ah, ele não chegou ali Ah, ele chegou ali Eu vou matar, ele não pesquenta não Ele já tá jogando pedra na gente, inclusive Então vai vir aquela pedra mega Eita caraca velho Eu realmente quero isso no meu exército Imagina o quão roubado que vai ser isso no meu exército Amém Os monstros que são antigrandes já estão indo lá para cima deles Daqui a pouco ele é nosso O que é que é isso? É que é isso Meu irmão dele, não tem irmão Ura, aination Né que ônibus Aination Ah Um buff na liderança para a galera aí, Trog Tá bom Chagou aqui um dos nossos Lobos já O outro Lobo eu esqueci, não estava no grupo, então esqueci de mandar ele vir aqui Mas vem agora Hiver Tá, dois Trolls aqui, o Trog e o Ragnar, faz favor, o resto já correu né, então vem só os caçadores e as HH aqui jogar lança Vamos recuar esses lobos aqui que estão machucados, deixar o resto brigar Todos os Trolls agora vem aqui brigar com ele, vamos só deixar rolar, que ele não vai aguentar não Metade da vida já, as lãs começaram a voar nele agora e morreu, eles devoraram mas caíram, que oferta gloriosa Vitória pírrica, beleza, então vamos sacrificar pra ganhar uma grana aqui, mais do que a gente já vai ganhar E agora a gente tem que escolher pra qual deus a gente vai oferecer né, e eu sinto que eu vou ter que oferecer pra serpente pra chegar mais perto do nível 3 né, então vamos sacrificar pra serpente Estamos agora com 82, o resto com 62, Mastin com 12 E qual item que a gente ganhou, que eu não vi? Globo ocular de Cygor Gigante Durante menos de um milésimo o globo ocular ele devolve o olhar, mesmo estando morto, medo Habilidade, Perdição e Escuridão Menos 16 de liderança, reserva de mitos de magia do inimigo, menos 15 E mais 15 para todos os exércitos da nossa facção? De todas as facções? Que doideira Bom, então agora a gente pode vir aqui com o Trogne, até aqui Acho que eu já tenho até a posição aqui pra recrutar ele né, tenho Então eu vou juntar esses dois que a gente tá machucado aqui E agora eu vou juntar aqui os Gigantes de Salsimund Espero que ele tenha a mesma habilidade roubada de jogar pedras e elas se multiplicarem Com mais dano Roto isso, Trogne coloco pra você Custo de recrutamento seria interessante Nível dos recrutas Vou diminuir o custo de recrutamento, ué Então eu vou recrutar de novo agora que eu tenho a redução Berets Que leve pra você aqui, acho que eu vou construir isso aqui também Se bem que o crescimento já tá quase atingido então vamos guardar o slot Tô com 15 mil de dinheiro Ahn, Heros já tinha mexi esse turno, então não vou fazer mais nada Ahn, tô de crack, vou melhorar você Não, não vamos não, porque eu falei que ia melhorar a cidade aqui né Toda hora eu fico perdendo foco Hummm Posso melhorar o negócio de crescimento aqui? Posso Então vou reduzir a manutenção já já Bahia Polar, vou melhorar você Aqui melhora isso Aqui, vou construir Aqui eu posso voltar com o barato de boom também, ainda tá bem alta Aqui a corrupção tá alta A opção do caos E aqui já tá no nível massa, nem preciso construir nada né Aqui em Nordem eu posso fazer o que? Construir uma guardição, interessante Eringard vai melhorar você Aqui leve nada Aqui melhora isso aqui Aqui melhora isso aqui Aqui melhora a cidade Foi todo o dinheiro, foi Esses caves já estão gostando mais de mim ou ainda não? Ainda não, mas está caminhando Vamos passar o turno de novo Eles estão aí colonizando o resto das ruínas, deixa eles se divertir Ok? 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 É PROCONLY Estou muito Hubble Atual significa que até mesmo Aconteceu E esse aqui tem menos lobos ainda. Então vou fazer o seguinte, vou tirar esses lobos aqui. Se bem que depois vou liberar esse regimento renomado aqui. Que tem 4 mamutes pequenos. Não é pequeno, são 4 mamutes. E aí vou ter 4 mamutes ao invés de um só, vai ser muito melhor. Então vou guardar pra eles, esse slot do Trog. Então esse regimento renomado eu vou colocar no reserva do Heros, que não tem nenhum mamute. Beleza. É... A caçada eu não escolhi ainda, né? Essa que eu já concluí. Ainda tenho que pesquisar o nível 2 pra liberar as outras. Mas enquanto isso vamos desafiar o Trigar de Rompomontanhas. Como criaturas do caos, o Gros Dragão e Chagote são um sacrifício perfeito para os deuses do escuro. Mas ao mesmo tempo são extremamente difíceis de se derrotar. Sua força e poder aumentam com a idade. O que torna o milenar Trigar de Rompomontanhas um algo verdadeiramente desafiador para a caçada. Cuidado com os relâmpagos. Caça e Eremínio Chagote colossal chamado Trigar de Rompomontanhas. Desafiar ele... Beleza. O exército marcha sob sua bandeira rumo aos ermos do extremo norte. O escravo não estava mentindo. Seus batedores relatam que o monstroso Trigar de Rompomontanhas foi visto por perto. Se você partir agora mesmo poderá batê-lo no penhasco das bestas. Finalmente. As buscas podem estar chegando ao fim e a grande caça começará para valer. Eu comi meu inimigo. Eu comi meu inimigo. Minhas runas. Minhas runas. Minhas runas. Minhas rotas. Minhas runas. Minhas runas. Minhas runas. Minhas runas. Eu vou ficar bem triste Não faça isso com o Azurk Ele vai devastar a cidade de uma zague, ferrou Não vou chegar a tempo Vou ter que devastar o Gringor Porque esse ai já era Achei que ia chegar a tempo deles antes de fazer o cerco Mas não deu, infelizmente Mas eu também posso, depois que eles devastassem Se ele destruir a facção eu posso libertar ela Então ainda há uma esperança Vou continuar indo pra cima aqui Se der tempo deu de atacar Cosmosfera Se não der beleza também Eu libero a facção da zague depois Fenda evanescente Abriu uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos É um acontecimento singelo que foge a atenção dos próprios deuses Embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia Então todo mundo ganha 20 de magia mais 10 20 de magia mais 10 20 de magia mais 10 Então Raiaros vamos vir pra cá Sotir também vem pra cá Vamo saquear aí pra reduzir a maltenção dos exércitos No próximo turno se tudo der certo a gente ataca aí Só mais um turno Só mais um turno E com a ajuda do nosso Mais novo monstro Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho para receber notificações de quando sair vídeo E postem esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal Em todos os lugares que vocês conseguirem Para o canal crescer Porque a meta é chegar em mil inscritos Pelo menos esse ano Então a ajuda de vocês é de extrema importância Vejo vocês na próxima parte da campanha do TROG E tchau